Atomy uniu ricos e pobres para fazer todos ricos. Olá, todos sejam bem-vindos. Alguns de vocês vão se surpreender com o tipo de marketing de rede que Atomy é. Mas não há nada para se preocupar. Hoje quero explicar sobre os nossos produtos. Você pode ver que estes produtos as pessoas usam todos os dias. Temos aqui cosméticos, cremes dentais, escovas de dente, detergentes. Como você usa diariamente este tipo de produto, não terá dificuldade de dizer se eles são bons ou ruins, certo? Tem sua experiência e opinião já formada e pode decidir se estes produtos merecem estar dentro ou fora deste critério. Você pode estar se perguntando, que critério devo seguir? Você pode não saber. Deixe-me dar um exemplo, por favor. Se você encontra outras empresas de marketing de rede, pode usar este critério para avaliá-las. Vou explicar. Você tem que distinguir se os produtos que temos aqui são melhores do que os produtos que você usa, ou se eles são, pelo menos, de pior ou melhor qualidade. Isso é o que você tem que distinguir primeiro. Primeiro a qualidade, depois o preço. O preço é inferior ou superior ao valor dos produtos que você usa? É possível fazer essa comparação, certo? Então, se os produtos têm qualidade inferior e os preços são mais altos, essa empresa não é aceitável. Pense nisso, por favor. É fundamental. Mas, como há muitas pessoas que não têm o critério a seguir, juntam-se a esse tipo de marketing de rede pensando que vão ganhar uma fortuna. É certo ganhar dinheiro não se importando em enganar outras pessoas? Tenho certeza que nenhum de vocês são assim. Eu acho que não importa quão pobres ou ricos eles sejam, enganar a outros para ganhar dinheiro não é aceitável. Todos vocês têm estes princípios, certo? Em raras ocasiões, há pessoas que não têm princípios. Eu sei que todos vocês têm. Se por um momento não está seguindo estes princípios, comece a vivê-los a partir de hoje. Assim vai ser rico. Todo mundo pensa que os golpistas são ricos. Nem sempre é assim. Eles podem ser ricos por um breve momento. No entanto, pessoas reais com dinheiro são boas e honestas. E por isso que permanecem ricas e lhe dirão que credibilidade é o capital mais importante. Isso mesmo. Eles têm que ser capazes de atrair a confiança dos outros e têm que ser amigáveis. Vamos imaginar que você deseja ingressar em um negócio. Primeiro você tem que avaliar se ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Tem que pensar nisso. Um bom empresário vende bons produtos com preços acessíveis. Essa pessoa deve ser responsável pelos produtos que vende até o fim. Eles não precisam pensar apenas em ganhar dinheiro. Eles devem ter uma atitude de não prejudicar aos outros. Tem que manter a honestidade. Assim podem ganhar dinheiro. Eu repito. A primeira coisa é examinar se você vai usar um produto ou não. Mesmo que você não faça negócio com o átome, vai notar que eles são benéficos para você. Isso é o que todos deveriam avaliar no início. Os produtos que lhes estou mostrando, os produtos que lhes estou mostrando, os produtos que lhes vão experimentar? Sim! Os produtos cosméticos que temos na Atome não perdem em qualidade, mesmo comparando-os com produtos caros de marca. Mas o preço dos nossos produtos é menor do que os de marca. Oferecemos qualidade pelo menor preço sempre. A Atome não anuncia em revistas. Os custos das publicidades são investidos no desenvolvimento de produtos e na redução de preços. Isso é o que fazemos. Não investimos em outros custos além dos próprios produtos. Não pagamos publicidade. Em vez disso, todos vocês fazem publicidade naturalmente, porque os produtos Atome são tão bons e acessíveis. Em seguida, a empresa lhe dará comissão. Se você continuar a apresentar os produtos Atome para outras pessoas, pagaremos mais comissões para você, em vez de gastar dinheiro em publicidade. Isso é a verdadeira essência do negócio de marketing de rede. E se a empresa lhe diz que você deve investir mil a dois mil dólares na companhia para ganhar dinheiro? Isso é problema, certo? Não deveria aceitar, porque mesmo que investam, podem não ganhar dinheiro. Em Atome não tem esse tipo de condição. Chamamos isso de taxa de inscrição. É uma condição em que você tem que pagar um kit caro para cadastrar a fim de entrar no negócio. Há também algo chamado taxa de manutenção mensal, onde obriga você a comprar todo mês se quiser permanecer no negócio. Se eles estão ganhando dez mil no mês, então não deveria ser problema te pagar cem ou trezentos dólares. Não é correto isso. O problema é que eles são forçados a pagar cem dólares por mês, mesmo que você não tenha ganho cem dólares de comissão naquele mês. Isso é carga muito pesada para muitas pessoas. É por isso que Atome não cobra taxa mensal de manutenção. A única coisa que tem que fazer é comprar pelo menos um produto por ano. Assim fica fácil, não é? Nós temos essa condição para manter seu cadastro, mas não há condição nenhuma para manter sua classificação. Um Imperial Master que ganha cem mil dólares ou um Crown Master que ganha quarenta mil por mês, usaria um produto se fosse de baixa qualidade? Digamos que você ganhe cem mil dólares por mês, ou que o marido dela tenha este salário. Usaria produto cosmético de má qualidade, ou usaria produtos caros com qualidade? Se eles ganharem cem mil dólares por mês, pagariam de mil a dois mil dólares por cosmético sem se preocupar, certo? Embora seu marido não ganhe tanto, ele está gastando uma quantia semelhante, não é? Se os homens soubessem, os preços dos cosméticos desmaiariam. As mulheres os compram sem que seus maridos percebam. Por quê? Porque arriscam suas vidas por um rosto bonito. Uma pessoa que ganha cem mil dólares por mês, poderia facilmente gastar milhares de dólares em cosméticos. Então você acha que nossos Imperiais ou Crown Master usarão nossos produtos se eles fossem inferiores aos produtos de marca? Claro que não. Isso seria um desastre para a companhia se todos os nossos representantes de alto escalão fossem comprados às outras empresas e usarem seus produtos. Isso é o que eu previ. Por isso temos produtos competitivos o suficiente para que as pessoas ricas não tenham escolha, a não ser usar nossos produtos. Se fôssemos iguais aos outros marketing de rede, a nossa história seria diferente. Mas na Atomi não temos esse tipo de obrigações. Então com o que estamos competindo? A única coisa com a qual temos que competir é a qualidade. É por isso que nos livramos de todas as condições obrigatórias. Eu criei um Plan de Marte da Atomi. Vocês acham que eu não sabia que se eu obrigasse os membros a comprar produtos, poderíamos ter lucros garantidos? Claro que sim. Mas mesmo assim me livrei daquilo que poderia prejudicar pessoas. Para ter vendas sem obrigações ou condições, nossos produtos têm que ser muito bons e bem baratos. Nossos produtos têm que ser realmente bons e realmente econômicos. Senti como se tivesse colocado uma faca no meu pescoço e disse a mim mesmo, Regi o parque, se você não puder oferecer aos líderes produtos realmente bons a um preço muito baixo, eles não comprarão e então estarás morto. Como se eu tivesse uma faca aqui, coloquei no meu pescoço aqui para me forçar a ter produtos que valham a pena e preços mais baixos sem me preocupar com as consequências. Na Atomi não obrigamos ninguém. E graças a isso podemos competir a tecnologias de descontos e podemos competir em qualidade com shopping centers de luxo. Na Atomi falamos de produto absoluto e preço absoluto. E isso significa que ninguém pode atingir o mesmo nível deles. A gente só libera produtos quando temos certeza disso. Da mesma forma, vendemos produtos apenas quando temos certeza de que ninguém pode se igualar a nós. É por isso que falamos de produto absoluto por preço absoluto. Então, que critério devem usar para fazer uma avaliação? Se a qualidade dos produtos é ou não melhor do que os produtos que você usou antes. São capazes de enxergar essa diferença, certo? Esses produtos são mais baratos do que os produtos que eles usavam antes? Eles têm que se perguntar se são produtos que podem usar por toda a sua vida. Se passarem por este critério, serão consumidores. E se eu quiser focar no negócio da Atomi, o que devo fazer para iniciar meu negócio? Há pessoas que são naturalmente boas em falar. Elas são engraçadas e podem falar por horas. Essas pessoas deveriam fazer este negócio. Elas provavelmente não precisam do meu encorajamento. Mas há aqueles que dizem, eu não gosto de pedir para as pessoas comprarem coisas. Não estou acostumado a convencer as pessoas a comprar. Esse tipo de pessoas, não há com o que se preocupar. Elas não têm que vender nada para ninguém. Com o Atomi, você não precisa vender para outras pessoas. Mas há alguém bem fácil para você convencer. Este alguém é você mesmo. Até agora, todos compravam produtos em lojas de desconto, shoppings de luxo, lojas, farmácia, compra online e até mesmo por televendas. Muitas pessoas estão ricas por sua causa? Sim. Por isso, a partir de agora, não compre mais deles. A partir de hoje, você não comprará cosméticos ou o que precisa por estes canais. Você vai comprar apenas através de você mesmo. Você consegue vender produtos para você mesmo? Levante a mão os que não conseguem fazer isso. Se são produtos que, afinal, você tem que comprar em outro lugar, por que não comprar de você mesmo? É possível ou não? Claro que sim. O próximo passo é apresentar os produtos a outras pessoas, mas não diga a elas para comprarem de você. O que precisa dizer é, até agora, outras pessoas só ficaram ricas ao vender estes produtos para você. Por que não vendê-los agora para você mesmo? O que você acha disso? Eu vendo para mim mesmo e os lucros são meus. A gente faz este cadastro grátis para você e você vende os produtos só para você mesmo. Diga para eles, estou ensinando para você a essência do marketing de rede. Estes são os princípios básicos. Tudo o que você precisa fazer é vender para você mesmo. É por isso que o negócio da Atomy é um negócio muito fácil de fazer. Se sua escova dental quebrou, você consegue vender uma da Atomy para você mesmo?